O matadouro clandestino é encontrado no bairro dos Pires, área rural de Limeira. Foi uma denúncia anônima que levou a guarda municipal até lá. Um homem abatia bovinos de forma clandestina e despejava as carcaças dos animais numa área verde, o que provocou a contaminação do solo. Os agentes encontraram aproximadamente 200 quilos de carne bovina na chácara. O homem vai ser multado e responder por crime ambiental.